Oi querida, eu resolvi fazer o meu primeiro vlog hoje porque eu achei que eu precisava fazer um vídeo e eu não ia ter tempo de fazer vídeo, eu passei a fazer um vlog E porque eu não tenho tempo de fazer vídeo, porque eu tenho que ver Groom More Girls, como é isso? E aí agora a gente vai ver Groom More Girls, e é isso Groom More Girls, e é isso Maia D'Arson Poo A gente vai fazer Sturganoff, que é maravilhoso Que eu já passei a receita, e você pode clicar na receita bem aqui Ai, cortei errado Mas é um novo estilo É tipo, esse estilo que eu aprendi na Nova Zelândia Sério? Me conta mais sobre esse estilo Eu nunca fui lá, mas esse estilo aqui eu li no Google Novo jeito de cortar cebola, faça de um jeito que você nunca fez Tá vendo? Aí você descobre novas formas de fazer uma coisa que você já tá acostumado a fazer E aí, você enriquece a receita Exatamente E é isso que o povo da Nova Zelândia faz sempre Isso disse o Google O Google Light Brigadeiro Tão gostoso E bonito E brilhoso Hum... Brigadeiro Oi, querida Que isso? Agora que estão reparando que aquilo tem o N, né? Alô? Olha Tá escrito bem beats Bem beats Eu quase li bem viados Por que você tá vlogando com essa câmera? Porque eu vou sair com essa câmera hoje Ah, é? Uhum O que você quer que eu fale? Vai, pergunta aí Onde a gente vai hoje à noite? Hoje à noite a gente vai no show da Dordelano Lá na Lapa E vai ser muito legal Vou filmar ela, a gente vai entrevistar A Lays foi embora e eu esqueci de filmar E é muito difícil fazer vlog Eu tô tendo dificuldades E agora eu tomo um banho maravilhoso Com febo Que vestir, né? Então esse é o look que eu consegui pensar Uma camisa que tá bem amassada E uma calça de veludo que eu tive que tirar da roupa suja É, realmente, não dá pra usar não Você acha que não dá pra usar? Claro que não Mas não pode fazer um estilo ou roupa amassada? Ah, não tem um limite, eu acho Você acha? Eu acho, o limite é esse aqui, ó Mais que isso não dá Ah, mas daí é tipo muito amassado Tipo, eu amassei de propósito Ah, então, é Muito ruim O que você acha? É, acho que não Nem se eu colocar tipo cintura alta assim Ah, aí já é um... Meio... Ah, eu vou usar Vou usar assim, foda-se Vou usar assim Vou fazer uma make bapha e vai ficar bom O Livio, pra quem não sabe, meu amigo maravilhoso Ele é o editor do Dragsy TV Se você não conhece o Dragsy TV, clica bem aqui É um canal do YouTube de drag queens, é maravilhoso E aí a gente tá indo filmar a Dordelano E aí eu vou fazer uma make de festa de drag Porque... É isso Começo com a base, né? Vou fazer uma corretiva pra ficar assim, bem linda, né? Bem corretivada Vou fazer uma sobrancelha meio turquesa Que é mais ou menos a cortar o meu cabelo Aí eu só pego um lápis de olho Esse aqui, ele é a prova d'água E aí eu passo na sobrancelha mesmo, tipo pintando ela Oi, Cami Tudo bom? Aí eu vou passar sombra azul em cima desse lado Que é pra selar bem a cor e ficar mais colorida ainda E eu acho que vou passar um batonzinho Ou alguma coisinha de rímel, alguma coisa Daí eu vou tentar passar uma sombra de olho roxa de blush pra ver se... sei lá O que fica? Ai, ficou uma bosta Nossa... Tem um laranja básico, pá Tá pronta a maquiagem! É essa maquiagem que eu tô com saúde Hello! Hey bitches! Um beijo pra tá querida Sai Qual é o drama? A gente tem que ir embora Isso é muito invasivo Vamos começar as performances Deixa eu filmar você descendo Ah, pra quê? Olha o que que ela passa Filmar as graças Não, se filmar você é super ação Tá aqui com a nossa boa coxinha Que a gente já Vou pra te dar os palmos Gente, tô aqui na SUMA Que é a produtora que faz o Drex TV E aí eu tô aqui no cenário da Danja E aqui ó É o cenário da Aretha Sadik, meu bem Eu sei tudo do Drex TV, tá querido? Vou mandar um pouquinho aqui pra ver E essa aqui é a sala do Drex E aí, amigo? E aí que eu tenho que ver se tá tudo ok Câmeras, lente, som... Olha com quem eu tô, tá querida? Tô sem dedão Eu vou pincolar e vou ter um ponte de Que cheguei em Moscá Ela é uma bloqueira que eu sou apaixonada É do Sá, querida Tirar uma foto com vocês duas, pra você? Não, não Fala assim... Oi, querida Oi, querida Fala o que você quiser, meu bem Bem linda Bem garota Bem princesa Bem um pouquinho bêbada Mas continua linda Maquiagem linda Ah não Minha bolsaria tá, tipo, muito apertada Oi, eu tô muito engraçada Oi, eu tô muito engraçada Eu tô muito engraçada, desculpa Você pode dizer tá querida? Como? Tá querida Tá querina Sim Sim Obrigada Mai, eu adoro, você é tão engraçada Eu te amo Estou aqui com a Rebeca Fox, maravilhosa Gente, olha a filha do cabelo Não, não é? É meu cabelo Eu não quero os cabelos Eu não quero os cabelos Eu não quero os cabelos Eu não quero não Eu ainda quero os cabelos Cheguei Já tô de dentinho escovado Maquiagem tirada Porque banho eu não vou tomar Banho não vai rolar E eu peguei um micão Eu assisti na Academia de Drags Temporada 2 Só até o quarto episódio, mais ou menos Porque depois eu não tive mais tempo Porque eu comecei a ficar muito pegada no tá querida Enfim, acabei não assistindo E aí como eu não queria Ter spoiler, eu preferi Não saber quem era vencedora E eu sou realmente muito ruim com o nome E aí a Sasha Zimmer Tava lá E eu falei, cara é aquela drag Da que eu vi da minha de drag, só que eu não lembrava o nome dela E eu não sabia que ela tinha sido Vencedora, porque eu não queria Tomar spoilers e eu preferi Não ver quem era vencedora E aí eu não lembrava O nome dela E aí eu peguei o maior micão E aí você vai ver se me calma agora Tô aqui com a Sasha, querida Sasha Fiat, né? Assim, tem o Fiat, mas é Zimmer mesmo, né? Vencedora da Academia de Drags 2 Maravilhosa! E é isso! Curte o vídeo Se você gostou, desse a minha primeira tentativa de fazer um vlog Comenta aqui outras sugestões de vídeos que eu posso fazer E se inscreve no canal se você ainda não for inscrite Boa noite Boa noite É gratuito Sim, mas eu adoro fazer isso É engraçado fazer Com fe... Que medo Fui fazer piada e me fugi E eu vou fazer isso E aí E aí E aí